Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora sobre saídinha de fim de ano. Mas não é aquela saídinha que a Regiane faz, ou dá aquela saídinha de fim de ano carioca, né? Dando as voltinhas na cidade. É um outro tipo de saídinha, Daniel Matos. É um outro tipo de saídinha, mais especificamente de presos, certo? O Victor Ramalho olhou aqui e falou, peraí, então vou trazer bem detalhado aqui algumas informações, porque é o seguinte, toda vez que acontece essa saídinha, o que acontece depois? Os presos acabam não voltando, boa parte dos presos. Só que esse ano me surpreendeu e vou contar para vocês por quê. Apenas quatro presos não retornaram para a colônia penal de Maringá após a saídinha de final de ano, que é um benefício de saída temporária que os detentos que estão em regime semiaberto possuem após cumprirem alguns requisitos da pena. No total, aqui em Maringá, foram 130 presos que puderam usufruir desse benefício no município e quatro deles não voltaram. De acordo com dados da Polícia Penal do Paraná, em todo o estado do Paraná, foram 1.222 presos que puderam sair dos critérios da saídinha. E aí, desses aí, se não me engano, não sei se foram 14, acho que não voltaram. Uma informação assim, depois a produção me ajuda aqui com esse dado, tá bom? E agora tem uma outra informação também. Bom, não retornaram à colônia penal industrial de Maringá, quatro presos. Daniel Matos, número também que surpreende, surpreendeu ou não? Surpreende a saídinha, né, José? Mas a partir do momento que dos 130, quatro só no retornaram, é um número considerável bom, né? Apesar que muitos desses 130, acredito que eles não viam a hora de estar voltando para a cadeia, né? Para a penitenciária, porque são pessoas que, com certeza, gente boa, eles não são. E aí, com certeza, tem muita gente esperando eles aqui fora. Ver que vários, não aqui em Maringá, mas vários casos de pessoas com tornozeleira, de pessoas que estão ali dando a sua saídinha, vieram a falecer, foram tiroteios, as pessoas vão atrás realmente para pegar essas pessoas. Mas essa é uma medida que tem que ser repensada, que essa saídinha aí de final de ano aí para beneficiar o cara que está na penitenciária, na minha opinião, não ajuda em nada, não muda em nada, só traz perigo para a comunidade que vive de uma forma mais pacífica aqui fora. Ó, a produção nossa aqui é bastante eficiente, né? A redação da Jovem Pan já teve aqui dados comparando com a saídinha de 2022. Maringá, tá? Esse ano de 2023, quatro não retornaram. Em 2022, 14 presos não retornaram. Quer dizer, esse número caiu bastante. Aí, dona Regiane, eu pergunto para você uma coisa. Será que para esses presos é melhor ficar preso ou é melhor ficar solto aqui? Com a situação que nós temos no nosso país, será que os presos pensaram assim, acho que é melhor eu voltar a ficar preso, que aqui pelo menos eu tenho o que comer, tenho uma graninha ali, assim, por diante, auxílio e reclusão e aquela coisa toda? Ou não é bem assim a história? Pois é, se você for avaliar aí, a gente vê que está tudo errado, né? Eu sou totalmente contra a saídinha, sou totalmente contra a visita íntima, eu acho que se o cidadão praticou um ato qualquer que seja e está lá dentro, ele deve ficar preso, recluso, sem contato com nada, né? Porque você tem a opção na sua vida, são escolhas. Agir errado, agir certo. Agiu errado, vai preso, 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 não sai. Então, assim, é tudo errado. A lei, para mim, ao meu ver, ela está completamente errada. Por que razão o fulano, ou como o Brasil inteiro conhece, Richthofen sai para Natal? Ou a outra, sabe? Gente, são absurdos para o dia das mães. A pessoa mata a mãe e ela sai no dia das mães para visitar o resto da família. Ah, me poupe, né? A gente tem que mudar toda essa legislação aí, começar, sei lá. É difícil até, porque não dá para entender esse tipo de coisa, né? Teve em São Paulo, o rapaz que ameaçou, ameaçou, ameaçou a namorada, saiu na saidinha que ele fez. Se eu me engano, em Balneário Camboriú, no litoral, não sei se foi em Balneário Camboriú, foi uma cidade de Santa Catarina que um desses presos da saidinha, ele saiu e tretou lá com um turista, não sei o que aconteceu, e aí, acho que matou. Foi de Londrina, o cara, você viu? Acho que, não sei se foi em Balneário Camboriú, foi uma cidade de Santa Catarina, do litoral. E aí, um desses presos da saidinha, que tinha saído pela saidinha, foi lá e matou um turista que estava passando o final de ano, que era de Londrina e estava no litoral de Santa Catarina. Pois é, então, são os absurdos que acontecem, né? E quando a gente... Ah, não tem o que dizer para mim, é absurdo e acabou. Você é contra a saidinha, então? Totalmente, totalmente. Victor Ramalho, é contra a saidinha também? Bom, acho que depende do caso em específico, né? A Regiane, concordo com a Regiane quando ela diz que ela é contra a saidinha. Em caso de presos que cometeram crimes mais graves, como homicídio, eu acho até importante trazer essa informação no ar, porque no caso específico do Paraná, que são os números que nós estamos trazendo aqui, presos que cometeram crimes de homicídio, crimes mais graves, eles não têm direito a esse benefício. No caso dos números da matéria que nós trouxemos há pouco, são presos que cometeram crimes mais leves, digamos assim. Acho que esse é um dado importante trazer, né? Não são todos que têm direito a esse benefício. E falando especificamente dos números de Maringá, né? Claro que o ideal é sempre que todos voltem, mas nós tivemos uma redução no número de presos que não voltaram. Acho que esse é um aspecto positivo. Eu sou a favor da saidinha nesses casos, né? Acredito que faz parte de um processo de ressocialização que o sistema penal tem que promover, porque se o sistema penal não educar a pessoa para ela voltar para a sociedade depois, então é apenas um gasto supérfluo, né? Então, acho que essa questão tem que ser levada em consideração. Outro aspecto que vale ser mencionado, especificamente sobre a colônia penal aqui de Maringá, já há alguns anos ela adota um sistema de tratamento com os presos alternativos, digamos assim, são pessoas que lá dentro da cadeia aprendem um ofício para quando elas forem reinseridas aqui fora. Eu acho que essa questão do tratamento humanizado, digamos assim, colabora para que eles não se sintam intimidados na questão de voltar para a cadeia na hora que tiver que voltar.